Gravando? Só um pouquinho. Gente, eu tô completamente apaixonada por esse aplicativo. Toda hora eu encontro gente nova. As pessoas mais incríveis do meio do cavalo já estão aqui. No aplicativo Cavalo App, tem espaço pra todo mundo que trabalha com cavalo ou simplesmente curte esse meio. É uma rede social exclusiva pro mundo equestre. É, portanto, então, uma ótima ferramenta pra fazer novos relacionamentos com pessoas afins, potencializando aí as chances de comercialização do seu serviço, do seu produto, já que aqui dentro só tem gente do cavalo. E então, o que você tá esperando pra baixar agora de graça o aplicativo no seu smartphone? Na Play Store, App Store ou escaneando o QR Code que tá aqui na tela. E importantíssimo, não deixe de me seguir e curtir as minhas publicações exclusivas no Cavalo App.